Eu digo que eu sou clínica geral de ateliês, eu já tenho essa sensibilidade de entender pelo que a pessoa está falando qual é a etapa que precisa de atenção, porque tudo é um sintoma, tudo que acontece é reação de alguma coisa que foi feita de uma consequência, entende? Então se algo deixou de ser feito lá na base, mais pra frente isso vai apresentar um sintoma, então tem que voltar na base. Aí aqui entra assim ó, avalie o seu mercado de atuação, análise de ambiente interno e externo, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá no final, eu vou voltar nessa questão de análise de ambiente interno e externo pra falar só sobre isso, mas avaliar o nosso mercado de atuação é extremamente importante. E assim, quem são os meus concorrentes diretos? São outros ateliês que fazem enxoval pra bebê, são meus concorrentes diretos, é a mesma matéria-prima, é o mesmo processo de produção, é o mesmo amor, é o mesmo carinho, é a mesma dedicação, são meus concorrentes diretos, né, se tratando da cultivar. Quem são meus concorrentes indiretos? E é aí que muita gente peca. É verdade. Fazer uma análise do mercado, onde aquele momento de compra, no meu caso é enxoval de bebê, aquela pessoa, ela está transitando não só buscando enxoval de uso diário, ela está procurando móveis, ela está procurando outras coisas, carrinho, bebê conforto, ela está procurando outras coisas daquele mesmo momento de montar o enxoval, que não são com os meus concorrentes diretos, mas que me fazem ter clareza do mercado onde eu estou atuando. Dependendo da loja ou do tipo de imóvel que essa pessoa comprar para o quartinho do bebê dela, isso vai refletir na escolha do enxoval de uso diário também. Então a gente começa a analisar o mercado que a gente está atuando como um todo. E muita gente aqui, ó, aqui, meu Deus, quem é que faz? Quem é que já tinha se dado por conta disso? Que a gente tem concorrentes indiretos? Que a gente tem que analisar o mercado como um todo? Muita gente diz assim, ah, o meu público... Não, as pessoas não querem pagar o valor que é o artesanato. Que pessoas? Uma pessoa que paga 5 mil num berço? Olha a pessoa que paga 500 reais num berço. Quais pessoas? E tem mercado para todo mundo. Então, às vezes, por falta de avaliar o mercado como um todo, tu fica isolada num mundinho só do artesanato, que não é um mundinho, claro, é um mundo de eu. É um mundo que eu atuo, inclusive, mas não é nesse sentido, é de que perto de tudo que existe, o nosso mercado de atuação, ele é uma pequena parte. E aí, de repente, tu fica só acompanhando outras artesãs, tu fica só acompanhando professores de artesanato, tu fica só acompanhando grupos de artesanato o dia inteiro. E aí, tu acha que a vida, que o mundo, é só aquilo ali. O cenário econômico atualmente se torna nosso maior concorrente indireto. As pessoas estão priorizando as necessidades básicas. Que pessoas? Que pessoas? Gente, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma coisa importante da gente ter como visão. Visão de águia, visão de longo alcance. Sabe? Visão de águia. Aqui a gente volta para as águias lá, para as características. Visão de longo alcance. Não adianta a gente olhar só para aquilo que a gente consegue enxergar perto de nós. Que pessoas que não têm condições? Existe um mercado no digital que está só crescendo. As pessoas estão ganhando cada vez mais dinheiro, gente. Pelo menos, do meu ponto de vista, daqui de onde eu estou olhando, eu consigo ver as pessoas migrando para a internet, conseguindo escalar os negócios, ganhando cada vez mais dinheiro. Existe uma parcela da população que não está fazendo isso? Existe. Mindset. Isso aí. É o ponto de vista. É a visão. Olha aí, não sei vender e nem precificar. Primeiro passo é aprender a precificar, para depois melhorar as vendas. Ainda tem muito cliente disposto a investir nas suas necessidades e desejos. Não é todo mundo que está com o freio de chave. Não é. E as pessoas que têm condições de ter, quando ela consegue decidir o consumo que ela está fazendo, baseado nos valores dela, naquilo que ela deseja de fato, ela vai escolher, óbvio. Talvez, ah, eu não vou comprar o que eu não tenho necessidade. Mas o que que é necessidade? Nunca existiu tantos novos ricos como no mundo digital. Tem muitas pessoas voando. Gente, tem que ampliar essa visão. O mundo mudou. O jeito de ganhar dinheiro mudou. Nós todas aqui estamos, né, diante de uma possibilidade que antes não existia. Que é de a gente vender o nosso produto para qualquer lugar do Brasil, através da internet, de forma gratuita. A gente paga alguma taxa ou outra, mas só quando vende. Aqui em Minas é muito fraco o artesanato. Sabe quantos pacotes eu já enviei aqui do Rio Grande do Sul para Minas? Porque o povo daí de Minas está achando que o artesanato é fraco. Aí o povo daí de Minas tem que comprar comigo aqui no Rio Grande do Sul que não acha que o artesanato está fraco. Vocês precisam, gurias, começar a olhar para o mundo onde vocês estão atuando com outros olhos. Isso eu já tinha aprendido. Trabalho passando roupa domicílio aqui em Santos. Só pessoas ricas classe A. Tem muita gente com condições, gente. Eu vendi um enxoval lá para o Pará. E agora eu tenho uma outra encomenda lá para o Pará. Cadê as artesanato Pará, meu Deus do céu? Para o Pará. Sabe quanta mulher pagou de frete? R$319,00 porque ela queria que o negócio fosse de avião. Mais de R$2.200,00 em fraldinha que ela comprou. Paninhos para o enxoval comigo aqui no Rio Grande do Sul mandando esse negócio de avião lá para o Pará. Cadê o pessoal do Pará? Deve estar achando que o artesanato não é valorizado. Gente, vocês não podem. A partir do momento que a gente montou um negócio, a gente tem que apostar que o mercado não está desse jeito aí, não. Porque senão a gente desiste do nosso negócio. A gente desiste do nosso negócio se a gente achar que o povo não tem dinheiro para comprar. Vou vender para quem? Se o povo não tem dinheiro para comprar. Entende que aí eu não consigo sair desse ciclo? Minha filha tem um ateliê e as pessoas acham tudo caro. Ela está comunicando com o público errado. Ela está construindo uma comunicação errada. Então se as pessoas acham tudo caro, eu tenho que mudar a forma como eu estou me comunicando para aumentar a percepção de valor do meu produto e aí começar a conversar com pessoas que não acham tudo caro. Moro em Tocantins, semana passada vendi para o Paraná, Minas Gerais e Pará. Eu não tenho máquina de bordar, eu não trabalho com bordados. Eu tinha, mas vendi. E, gente, eu acho impossível uma cidade inteira não ter um público que valoriza. Vai ter algumas pessoas que não têm condições realmente de pagar o preço do nosso produto. Nosso produto não é para todo mundo. Mas numa cidade, por menor que ela seja, tem os funcionários públicos, tem o povo que é dono dos comércios, tem o povo que está aposentado, tem o povo que consegue... Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que apresentar o nosso produto de uma forma que as pessoas se encantem. Às vezes eu estou apresentando o meu produto, eu mesmo estou tirando o valor do meu produto, estou mostrando de qualquer jeito. Não estou construindo encantamento sobre o meu produto, não estou mostrando o quanto aquele produto é diferenciado dos outros que tem. E se a pessoa vê tudo igual, se a pessoa vê o teu produto igual àquele que está ali na loja da esquina, e o da loja da esquina for mais barato, e ela não entender qual é a diferença de um para o outro, é óbvio que ela vai comprar o mais barato, porque a única coisa que ela tem de critério de avaliação é o preço. Por quê? Porque tu não está construindo uma comunicação que faça aquela pessoa entender que o teu produto não é igual ao da esquina. Tem gente que ainda assim vai continuar comprando na esquina porque não tem dinheiro para comprar o teu. Mas tem pessoas que vão colocar na balança e dizer, bom, eu vou pagar um pouco mais, mas eu vou ter um produto de mais qualidade, então eu prefiro pagar um pouco mais. E às vezes vai fazer um esforço para isso. Vai deixar de comprar uma outra coisa, ou vai parcelar no cartão de crédito, e vai fazer um esforço e vai comprar. Gente, é assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam. Enquanto a gente achar que é a economia, enquanto a gente achar que é o povo que não valoriza, enquanto a gente achar que é o mercado, enquanto a gente achar que está todo mundo na crise, que jeito que eu vou fazer o meu negócio acontecer? Não tem como? Na nossa cidade valorizam sim, gurias, é só a gente aparecer para todos. Aqui na cidade vendem fralda bordada com viés e barrado por 18 reais. Elas conseguem porque elas não têm noção do que elas estão fazendo. Porque para ter um negócio não basta saber fazer um produto. Fazer um produto é uma parte que eu posso inclusive delegar. Eu posso inclusive delegar isso. Eu posso ter um negócio e outra pessoa está fazendo o meu produto. Como eu hoje estou construindo esse processo de delegar a parte de produção. Ainda estou muito envolvida, óbvio. Talvez, nem sei se um dia eu consigo largar. Mas fazer o produto é uma parte do negócio, gente. Então, aí volta no que a gente falou ali, ó. Clareza sobre o nosso ponto de partida. Se essa pessoa está vendendo, ela não tem noção do que ela está fazendo. A pessoa que está vendendo uma fralda bordada, com viés, com barrado, com não sei o que, tempo de produção, qual o custo de material, qual o custo fixo, qual o custo de mão de obra, qual a margem de lucro, essa pessoa não tem noção do que está fazendo. E aí, essa aí é a pessoa que está lá dizendo que artesanato não é valorizado. Porque começa a baixar o preço, baixar o preço, baixar o preço. Baixa o preço, abaixa o custo, porque não consegue nem construir percepção de valor no próprio produto. Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Para a gente ter um negócio, não basta saber fazer um produto, gente. Fazer um produto é uma parte do negócio. Ah, eu sei fazer. É muito comum isso com a gente. Acho que quase todas nós o movimento foi assim. Não, eu vou aprender a fazer aqui um produto, porque daí eu posso trabalhar em casa. Como se fazer o produto fosse ter um negócio. Meu produto é artesanal, ok? Eu não tenho uma indústria. Meu produto é artesanal. Mas e aí? O produto é uma parte do negócio. O produto não é o negócio. O produto não é o negócio. Eu 사ço quichem melhor 야SSD-AMAS. O produto não é o negócio. O produto não é o negócio. O kilowatt겁 τις coisas. O perfume é o negócio. A CIDADE NO BRASIL